Música Então, não sei se tem o que falar, velho, do que é esse começo, velho Salve, sabe, rapaziada, beleza? É o seguinte, meu povo, como vocês viram aí no começo, fizemos uma dancinha diferente, com instrumentos de verdade Eu tô aqui na casa do meu tio, olha ele ali, já preparando ali, ó Estamos tentando ligar a bateria elétrica dele aqui Vou fazer aqui um piseiro aqui Como vocês sabem, eu tenho bastante vídeo aqui no canal tocando bateria, violão A bateria acústica tá aqui, ó, tá toda empoeirada Depois eu vou dar uma limpada ali, afinar tudinho O violão tá ali, o tecrado Agora ele tem uma sanfona aqui, ó, braba também Vocês já viram aí que eu fiz a dancinha, beleza? E tamo aqui montando aqui a bateria elétrica que ele comprou do meu outro tio, o irmão dele, tio Jones E eu já toquei nessa bateria já, quando era do tio Aí, ó, começou a chegar aí, ó Começou a sair o somzão É, né? Chegou Vamos ver aqui, vou colocar a câmera na boca aqui Pra mim poder fazer um som aqui brabo Eu esqueci de trazer meu suporte de cabeça O bagulho é complicado, é doido, é... Acostumado com a bateria acústica, né? O trem diferente Agora deu pressão Vou colocar no contrabaixo aqui agora Oi? Já tá? Tá gravando Vou pegar? Quer segurar? Quer filmar? Tá o filme, segura aí Segura forte Isso Tô vendo Tá pegando inteiro Olha a outra Olha a outra ali, ó Oi! Sim! Contrabaixo é difícil, rapaziada Eu tô fazendo aula com o tio Na verdade, eu tava fazendo aula Aí eu tive que parar Porque ele teve que viajar Pra fazer um tratamento aí Mas eu vou ver se eu volto Fazer umas aulas aí Porque o trem é gostoso de tocar, hein? Não sei se vocês sabem, mas eu já toco bateria Agora vamos ver se nós Conseguimos tocar no contrabaixo, né? Se levando Fazer solo de baixo é muito difícil Agora você acompanhar a música é fácil Porque as músicas são compostas de notas, né? São dó, ré, mi, fá Aí é fácil, não tem segredo Essa aqui mesmo é a mi Aí não tem segredo de você tocar acompanhando, entendeu? Agora você fazer repique de baixo, né? Tipo Aí é complicado, tá? Aí, meu povo, agora aqui, ó Aqui é onde o filho chora, mas não vê Pensa no instrumento bonito Só que difícil de tocar, velho O teclado que é na mesa já é difícil Aqui, ó Se você apertar, apertar não sai nada Você tem que apertar e sanfonar Aí aqui, pra quem não conhece Aqui é o contrabaixo do saxofone E aqui você faz as notas E aqui você sanfona pra dar o som, entendeu? Então, eu tô notando É difícil, tá? Ah, pelo que consegue ver, por direito o bagulho Ó, delegado Tá atrapalhando a me filmar aqui Você tá filmando? Não, eu tô conversando Pegou o celular e salfone? Não Pode pegar? Pode Ah, então Não tem internet Pobre Quanto mais forte você puxa, mais alta o som, né? Ah, agora saquei, ó É, doido o bagulho é cabulando, né? É isso aí, meu povo Eu vou ficando por aqui Mais um vídeozão, beleza? Vim aqui no estúdio do tio aqui Pra poder ajudar ele a fazer uma montagem aqui Afinei a bateria acústica ali Nem toquei pra vocês Mas eu vou fazer um outro vídeo Eu vou trazer o suporte da cabeça Pra poder fazer um vídeo tocando Pra vocês verem o ângulo do baterista tocando, entendeu? Porque na bateria eu manjo mais ou menos, entendeu? Agora na sanfona e no contrabaixo A sanfona eu não manjo nada Agora no contrabaixo estamos aprendendo Vamos praticar pra depois fazer aí uns cover no baixo também Na bateria, entendeu? Eu tô com o plano de fazer um cover eu mesmo Tocando a bateria e o baixo ao mesmo tempo Vai dar trabalho Mas a edição faz milagre, fechou? Tamo junto e é nóis Agora fica aí com o erro de gravação da dancinha Valeu, valeu Fui! Não, tá pegando aí, não Agora falta só sanfona Conjuro, sai da frente aí, mano Ei, ei Vem pra cá Tu é doida Ó o que tá gravando É uma porcaria Mas depois Não, tá pegando aí, mano 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 Não, tá pegando aí, mano